Saúde... Olha o Quinton aqui. O Quinton usava água para tratar as pessoas. O Quinton não era médico, era um... Botânico. Físico botânico. Botânico. Então, ele usava uma água do mar, que tem um monte de eletrógicos. Ele pegava vórtices, né? Lugares que tem vórtices, 20 metros de profundidade, tirava aquela água cheia de sais minerais. E esses sais minerais que ele cataloga lá, são sais minerais estruturadores da água. Então, esse plasma de Quinton é água estruturada. Nada mais é do que água estruturada. Ele não sabia o que era isso. Ele não tinha essa noção naquela época. Mas, hoje, nós sabemos que aquilo é água estruturada. Então, olha só. Essa criança, que dava um soro fisiológico para ela, né? Muitas morriam, mas ele dava o soro, esse soro do mar, diluído a um quinto, né? O plasma de Quinton que ele falava. É o plasma... 0,09. 0,09. Ó, ó, ó. Esse aqui. Olha só. Ó o grau de desnutrição e desidratação desse indivíduo. Na época, os médicos lá tratavam com soro fisiológico. O Quinton, em vez do soro fisiológico, ele usava o plasma de Quinton, que é retirado do fundo do mar. Que tinha aqueles osmolitos inorgânicos, cosmotropos, quer dizer, estruturadores da água. E conseguia melhor sobrevida, aumentar muito a sobrevida dessas crianças, né? Mas era bioral? Subcutâneo, ele dava. Ó, 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 olha só isso aqui, ó. Aqui também. Ah, agora. Agora eu quero que vocês... Eu quero que vocês entendam bem o que está acontecendo aqui. Ó, ele era assim, ó, e estava chorando um pouquinho, estava chorando um pouquinho só. Ele só estava chorando um pouquinho. Aí ele melhorou e chorou mais ainda. Eu quero saber por que que ele está chorando tanto agora. Opa! Por que que ele está chorando tanto agora? Aqui ele está chorando um pouquinho só. Está fazendo manha, eu estou doentinho. Aqui não, ele está chorando para valer. Por que que ele está chorando para valer? Porque a água fez mal para ele. A água, será que fez mal para esse indivíduo? Será que a água fez mal para ele? Pode ser, né? Mas ele está bem triste aqui, viu? Mas ele está saudável, tá? Ele está saudável, ele está saudável. Olha o Eczema aqui, ó, que não melhorava com os tratamentos todos lá. Usou água lá do fundo do mar. Água estruturada. Aqui também, ó. Aqui também, aqui é a psoríase. Psoríase vai e volta, né, pessoal? Antes e depois de psoríase, para mim não vale nada. É doença cíclica, não. Não é? Melhora, né? Ó, melhorou. Aqui, ó. Aqui está desnutrido. Olha só. É uma anorexia nervosa. Olha como melhora, né? Essas paciências geralmente morrem. Continuam morrendo até hoje, hein? Continuam morrendo até hoje a anorexia nervosa. Ele usava essa água estruturada. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. A água estruturada é o fundamento do metabolismo celular. Uma água desestruturada, a senhora não funciona. Precisa de uma água estruturada, quer dizer, água absorvida nas macromoléculas, para ocorrer as reações químicas. Isso não ocorre, né? Aqui, ele seguiu, virou atleta aqui, né? Virou atleta. Um atleta míope, mas um atleta. Na França, foi? Tudo isso? Tudo na França. Olha só. Era assim, assim, ficou. Mandada a dor aqui. Pessoal, estruturar a água citoplasmática, tá? De qualquer tipo de célula doente. Então, isso aqui é fundamental estruturar a água. E a fórmula para estruturar está aqui. Eu coloquei, não equivalei em miligramas. Então, qualquer farmácia consegue fazer isso. 60 doses. Qualquer farmácia não, professor? Não? Não. Tem um ou dois aí que eles não conseguem fazer. Não fazem? Bom, então... Eu mando o paciente fazer, eles não conseguem. Então, uma dose... Então, uma dose... Isso em cápsula, né? É uma cápsula, né? Antes... É, antes esquece. É uma dose. Você põe uma dose em um litro d'água, né? Mexe lá e já estruturou, tá? Aí é sachê, né? Então, eu fazia sachê antes. Mas era tão difícil fazer sachê. Cobrava caro por fazer sachê. Então, eu mandei fazer em cápsula. Abra a cápsula. Abra a cápsula. Fui, pum, melhor. Melhor. É mais fácil fazer, é mais barato, né? É uma dose. Uma três ou quatro cápsulas? Não, é uma dose. Uma dose, acho que dá duas cápsulas, sabe? Então, põe duas cápsulas lá. Professor, recorda para nós o óxido de silício imorgânico. O que, o que? O que é o melhor de ser utilizado? O senhor fala desde o começo ali, na era primitiva, onde que saiu para fora do mar. Aí o senhor fala sobre exatamente esse silício. Eu queria lembrar essa história que o senhor contou. E não usar outros silício. Então, viveram as células que não conseguiram se manter hidratadas, né? Manter a água intracelular. E foram aquelas que conseguiram absorver a trimitilglicina, taurina, mininositol e a sílica, né? Mas a sílica tem que ser a sílica inorgânica. Não adianta dar sílica quelada, tá, pessoal? Não, isso que é... Sílica quelada não vai adiantar nada. Aliás, vocês esqueçam os quelados. O máximo que você pode usar, usa inorgânico. Zinco quelado não adianta, ele fica no fígado. Então, dá zinco acetato, zinco citrato, né? O selênio, não dá selênio complexado. Dá o selênio e o excelênio, selênio metionina. Não é o quelado, doutor? Não é o quelado com metionina, sabe? Então, ele espalha, ele espalha no corpo. Ele espalha e faz funcionar a gen. Então, pessoal, isso daqui é fundamental para dar em todo tipo de doença... Você não sabe o diagnóstico, por exemplo. Então, é uma doença esquisita. Faz isso aqui. Comece fazendo isso aqui. Faz tomar sol. Exercício físico. Coloca papel ilumínio no leito e aqui embaixo. Dá o sal de carpo, Anin. Que é pobre em sódio e rico em potássio e magnésio. Não, tem que mandar fazer. Tem que mandar para a carpo. Não, não precisa mandar fazer. Você vai até Guarulhos, pega um Boeing lá, vai até a Finlândia. No primeiro supermercado que você entrar, é esse sal que eles usam na Finlândia. É bem simples, né? Não é isso que a gente fala. Viu, Elisandro? Você faz isso. Pega o seu marido que está de férias. O filho de... Vai para a Finlândia. Vai na Fita Brasil também. Ah! Pergunta. Pergunta. Olha. Por que... Meninas! Meninas! Olha só. Está acabando. Calma que está acabando. Por que nós médicos precisamos raciocinar com nossos próprios neurônios e com muita desconfiança da literatura médica atual? Resposta. Resposta. No tempo de Sócrates, o ambiente intelectual helênico, olha que bonito, era perturbado pela presença dos sofistas. No tempo atual, o ambiente intelectual da medicina é perturbado pelos trabalhos com conflito de interesse não declarados pagos pela indústria farmacêutica. É difícil você ler o trabalho e falar, será que não tem alguém sendo pago para escrever isso aqui? E o pior é o seguinte, se ele não escreve, ele é mandado para fora da universidade. Perde o seguro de desemprego, perde o seguro de saúde. A família vai para a pobreza, professor universitário, então ele é obrigado... Puxa vida, que situação terrível que usam esses médicos, que estão esses médicos lá nos Estados Unidos, pesquisadores. Difícil, difícil. Então é difícil, não acredito em tudo que você lê, não dá para acreditar. Você nunca sabe se existe um conflito de interesse não declarado. O professor Mappé, naquela época, 40, 50 anos atrás, não tinha o que tem hoje, né professor? Era muito mais fácil ele falar ácido clorírico do que falar ácido clorírico hoje. Porque você é um anormal você falar ácido clorírico em gotas. Quer dizer, ninguém conhece, não existe. A indústria farmacêutica tirou aquela... Gasterase. Gasterase do Rio de Janeiro. Era gastrina, mas ácido clorírico, excelente esse gasterase. Não existe mais, e a dificuldade que tem os professores de bioquímica em farmácia, da universidade, que tem farmácia, não sabe o que é o ácido clorírico diluído, né? Que é o que o senhor falou. 3,7. 38%. 3,7. E você perde a diluição de 3,7, pode ir até 10, 20, mas tem que saber muito bem como receitar isso daí, que é delicado. Ela disse agora lá, para o Paulo, a professora de farmácia lá no Rio Grande do Sul, de que aquilo é um líquido queimante. Que é impossível fazer isso. E cuidado, você faz um teste, coloca uma gota em jejum. Falei, nossa, agora ela vai mandar o cara para o pronto-socorro. Ninguém conhece, então, quer dizer, naquela época não tinha esse problema. E hoje, quando a solução é daquela época, onde a suprolírico se utilizava e o senhor utiliza até hoje. Porque eu falo que a sua dosagem ninguém tem. Não é nem uma feia que receitava 3,7. É o senhor de 1 a 15 gotas. E é o que mais acerta. É, é. É o que ele ensinava a gente assim. Então, pessoal, é isso aí. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não querem. Então, tudo bem. Não, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Vocês querem fazer alguma pergunta? Você está tremendo. Você está tremendo. Você está tremendo. Por que você tem?